Meu amigo, vou lhe dizer Por que Jesus, tu não queres aceitar Eu te pergunto, sinceramente Quem poderá pros altos céus te encaminhar É, sim, é Jesus Quem deseja para os céus te arrebatar E somente Ele Nenhum outro salvação pode te dar Muitas vezes Minha mãe vinha Por mim orou, pedindo a Deus pra me salvar Graças a Deus Jesus, ouvir sua oração Eu sou feliz, vivo a cantar É, sim, é Jesus Quem deseja para os céus te arrebatar E somente Ele Nenhum outro salvação pode te dar Eu sou feliz, vivo a cantar